A gente sempre fala aqui no SBT e Você, nossa que desafinada que eu dei agora, de uma alimentação equilibrada, que é essencial para todo mundo, essencial para ter um corpo saudável, uma harmonia, e tudo isso pode acontecer de dentro, pode não, acontece de dentro para fora. Mas as vitaminas fazem parte de todos os alimentos, mas você sabe certinho se você está aí ok com as vitaminas no seu corpo? Pois é, cada alimento tem uma vitamina especial. Por isso que eu vou conversar com a doutora Ana Valéria Ramírez, que é nutróloga e vai explicar tudo isso para a gente certinho. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Por que, doutora, que a vitamina é tão importante para o nosso corpo e existe uma quantidade certa para a gente consumir? Olha, ela é importante para todo o funcionamento do nosso organismo. Imunidade, disposição, a nossa energia, pele, cabelo, unha, a parte da musculatura, anemia, para toda a nossa função do organismo. Então, nós temos nos alimentos todas as vitaminas. Elas estão presentes em todos os alimentos, cada um tem a sua. Cada uma tem a sua, o seu benefício da vitamina A, que tem o beta-caroteno, que são os alimentos amarelo, laranja, como por exemplo a gema do ovo. Então, cada uma tem a sua particularidade das vitaminas. E, doutora, que exame que a gente tem que fazer para saber se a gente está ok com as nossas vitaminas? Existe isso? Tem como a gente saber? Existe. Ou só sentindo mesmo no corpo a necessidade? Não, tem sempre a dosagem das vitaminas através do exame de sangue. E aí, nós vamos saber se essa dosagem está correta para você, ou se você está precisando suplementar com uma dose de vitamina. Que são em cápsulas, comprimidos. Isso, que são em cápsulas, em comprimidos. E aí, a gente vai fazer a suplementação, se necessário. E olha que bacana, a gente separou aqui... Gente, tem tanta vitamina que a gente ia ficar aqui um dia inteiro falando, né, doutora? Mas a gente separou as principais, as mais conhecidas, para mostrar para você. E daqui a pouco eu volto aqui na bancada para te falar de cada alimento, qual é a vitamina que está presente nele. Depois que você passar aí no seu médico e sentir a necessidade, você pode aumentar ou não a quantidade desses alimentos na sua mesa. Já volto então, tá bom, doutora? Já volto. Porque, ó, agora a gente vai falar de quê? Nossos cabelinhos. Delícia, né? Meu Deus do céu, meu amigo Alex Santana já está aqui. E, ó, em terra de chapinha, quem tem cacho é rainha. Com certeza. Concorda comigo? Com certeza. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Me explica esse negócio de transição de cabelo, que é tendência agora. O que é isso, Alex? Na verdade, eu acho que cada vez mais as pessoas estão se aceitando como elas são. A beleza está em você ser o seu melhor, você ter aquela necessidade do seu cabelo. Às vezes o cabelo quimicamente tratado sempre vai danificando e as mulheres foram perdendo muito o cabelo com esse tanto de alisamento, querer mexer na cor, alisar e tudo mais. E aí veio essa questão hoje, os cachos estão em mais alto. Hoje é tendência você ter o seu cabelo. A naturalidade do seu cabelo. Seja você tem o cacho 1, 2, B5, B4, existe 50 milhões e os produtos hoje são feitos especificamente pra quem tem esse tipo de cabelo. Mira, isso é maravilhoso. Porque antigamente tinha aquele negócio, né? De tem que alisar ou tem que puxar. A beleza está no cabelo riso. É, tem que ficar tudo esticadinho, tem que não sei o que tá. Agora não tem mais nada, gente. Você estica se você quiser, se não quiser, você não estica. Quando eu trabalho com visagismo, eu faço, eu fiz isso muito até mesmo com os meus funcionários. São as primeiras pessoas que eu trabalho isso. Eu faço essa parte da transição. É muito importante você ensinar pra pessoa a beleza dela. Ela entender. Mas antes de mais nada, ela tem que ter o auxílio de um profissional também, pra que ela saiba lidar com aquilo que é novo pra ela. Porque às vezes... Deixar bonito todo dia. Isso, porque todo mundo acha que o cabelo cacheado vai ser mais fácil. E não é. A gente tem que, tipo, pra arrumar tem que umedecer, tem que vir com o modificador, dá muito mais trabalho. Por exemplo, eu agora tô trabalhando com o meu com os cachos um pouco mais largos, sabe? Do que já é o costume, porque eu mudei a formulação do meu rosto, entendeu? Tudo tem que estar harmonioso, né? Tudo tem que estar harmonioso. Muitas famosas fizeram essa transição aí de cabelo. Vamos dar uma olhada aqui em algumas. Olha só, antes e depois, show, show, show. Era lisinho, também bonito, liso, né? Sim, mas a personalidade dela ressalta muito mais. Exatamente. Olha que coisa linda. E elas acharam... As meninas acabaram pegando, tipo assim, muitas atrizes hoje se tornam referências, né? A própria Thaís Araújo, que é uma que eu amo, de paixão também. Maravilhosa. Eu acho que, tipo, os cabelos, elas passaram a aceitar, mas muitas delas aceitaram a transição depois de uma queda total, de um rompimento químico. Olha só. Que é o que acontece com a maioria. Que tem que fazer, né? Pode passar, por favor? Enquanto a gente vai olhando as fotos aqui, eu queria que você falasse, Alex, o seguinte, ó. Não é fácil, então, pra um cabelo que tá quimicamente alisado, simplesmente no dia seguinte acordar cacheado. Não, todo mundo lá. Porque a raiz começa a ficar cacheada e as contas lisas. A transição, gente, é uma parte de terror. É um terror. Você vai ir passando as fotos? Pode ir passando. É uma parte... É um terror você passar pela parte da transição, porque você vai ter três tipos de cabelo. Um cabelo completamente estragado, um cabelo que tá leve alisado, a ponta que não vai... Olha ela, você falou. A Thaís Araújo mesmo é uma, e ela teve um comprimento químico mesmo, um corte químico. Que é muito legal, a gente... Tem muita gente que acontece isso muito, só aí que a pessoa fala, ou eu paro ou eu fico sem cabelo, entendeu? É muito difícil enfrentar isso. E tem que ter a ajuda de um cabeleireiro, de um profissional bacana nessa hora, gente. Porque senão você vai desistir, né, Alex? Sim, sim. Vai começar a ficar feio, você vai falar, nossa, não tô conseguindo fazer essa transição, vai ficar feio, vou voltar a alisar, porque eu não dei conta. Então, olha, tem dia, eu brinco que eu falo que é cada dia você comemora, é um dia a mais sem eu alisar o meu cabelo, é como se fosse um alcoólicos anônimos. Muito bem, daqui a pouco vai ter um penteado muito bacana em cabelos cacheados, tá bom? Então eu já volto a falar com você, tá, Alex? Vamos pro intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Que delícia ter você aqui comigo, e hoje que a gente tá falando aqui das vitaminas e de tudo mais, né, uma alimentação saudável, é bem legal. E ó, a tilápia, quero te lembrar, que é uma carne magra, saborosa, nutritiva, faz bem pra gente. E quando o filé de tilápia é da Copacol, aí sim fica mais gostosa ainda, vou te contar por quê. Uma tilápia bem preparadinha, gente, pode sim acrescentar no seu cardápio muitas vitaminas, pode fazer no almoço, no jantar, fica uma delícia, pode ser grelhada, com risotinho, fritinha, arrozinho com feijão, hum, que fome! Copacol é ideal pra você e pra sua família no dia a dia. Tem filé e também tem postas, viu? O que eu gosto é que a embalagem vem no tamanho certinho, ela é prática, você tira o que você vai usar, descongela rapidinho e guarda o restinho pro dia seguinte, entendeu? Pode preparar do seu jeito preferido, é prático mesmo. No site diadepecho.com.br, você tem receitas e dicas pra facilitar ainda mais o seu dia a dia. Então já sabe, né, na hora de preparar o seu cardápio da semana, leve mais saúde, leve mais sabor. Leve um peixe de qualidade, a tilápia da Copacol. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol, ok? Ó, tava conversando com o Alex Santana agora há pouco sobre a transição dos cabelos. O que é essa transição? Quando você utiliza produtos químicos pra fazer o alisamento dele por muitos anos e de repente você quer assumir os seus cachos, como é que vai fazer isso, né? Porque a raiz vai ficando encaixeadinha e as pontas lisas, então você precisa de um trabalho em cima disso. Eu fui conversar com a Vanessa, que passou por esse processo de transição e vamos ver como que ela ficou. Bom, a tendência na verdade, cada vez mais, as pessoas se danificavam, estavam danificando muito o cabelo. Porque uma pessoa que vai partindo muito pro alisamento, ela não consegue ter opções de cores e de outras texturas. Então com a questão do visagismo, a gente vem trabalhando muito a questão de cada pessoa ter a sua beleza natural. E graças a Deus as pessoas estão descobrindo essa beleza natural. As pessoas saíram dessa coisa que tinha um padrão, que tinha que ser liso e tudo mais. Então hoje o belo é você ser você mesmo. Então a tendência com certeza já deveria existir há muito tempo, mas graças a Deus cada vez mais em alta. A Vanessa, eu fiz uma consultoria de visagismo pro rosto dela e eu consegui convencê-la que tipo, ter estilo era muito mais legal do que você ter um padrão. porque ela vinha de um conceito de que a beleza era ter um cabelo liso, era ter um cabelo que tipo, não tinha uma personalidade, que encaixava dentro do que todo mundo, da maioria. Na verdade, a Vanessa, essa transição dela demorou muito tempo, né? Até mesmo a aceitação, mas eu persistia todos os dias com ela, ensinando ela a enrolar no Babyliss e tudo mais. Ela não tinha essa vontade própria, ela se achava feia antes com o cabelo cacheado. Hoje, se você propor pra ela fazer uma escova, eu duvido que ela vai tampar. Então, eu gostava de pentear o cabelo, né? E ele ficava liso, porém armado, né? E depois que eu fui crescendo, ele começou a encrespar. Encrespou muito, encrespou muito. E aí, minha irmã me apresentou o primeiro alisamento, né? E aí, eu comecei a alisar o meu cabelo com 12 anos, 11 anos. E foi até... Eu não vou contar a idade, mas eu não vou contar muito, né? Cansada de cabelos alisados, Vanessa resolveu mudar radicalmente e começou a fase de transição capilar. Foi assim, eu falo que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Foi a fase que eu me achei mais feia, foi a fase da minha transição. Então, eu entrei numa depressãozinha, graças a Deus que eu tinha o Alex, que me ajudava bastante nessa fase, né? Cadê a delicadeza dele? Para, menino! Olha! Então, eu consegui passar, mas foi muito difícil, não foi fácil. O processo de transição capilar não é tão simples assim. Mas agora, Vanessa, é só alegria. Uma coisa muito importante. Antigamente, a gente achava que ter cabelo bom era ter um cabelo liso. Hoje, eu entendo que ter cabelo bom é ter um cabelo saudável, né? Que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mudar a cor a hora que eu quiser, eu posso voltar a hora que eu quiser. E mesmo assim, ele está sempre, ele não espiga. Se eu quiser fazer umas luzes hoje, eu posso fazer e meu cabelo vai voltar a cachear. Você que quer ter um cabelo cacheado, um cabelo bem cuidado, se joga, sabe? Se joga, seja feliz, se vê, consiga se imaginar ali com o cabelão bonito, saudável, onde você vai passar e vai chamar atenção. Linda, linda. E a Vanessa falou tudo, gente. Não tem cabelo bom, não tem corpo bom, não tem cara boa. Tem gente saudável em todos os sentidos. É isso que importa na vida da gente, né? A gente tem que viver cada vez mais e cada vez melhor, né? O Alex está aqui já com toda a sua equipe. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meninas lindas, maravilhosas. Estou cercada de cachos. É uma luta fazer um cacho nesse cabelo. Ainda bem que ele pega, né, Alex? Mas, ai, como ele fica bonito, né? Eu gosto também. Tudo bom, lindona? Essa aqui é a Bruna. E a Alex vai fazer um penteado nela, é isso? Isso. Mas então quer dizer que quem tem cabelo cacheado pode fazer um penteado? Na verdade, o cabelo cacheado já está pronto para fazer qualquer tipo de penteado. Por exemplo, aqui, ó. Olha que linda, Duda. Ela simplesmente secou esse cabelo no difusor. Sério, Duda? Olha que legal. E a gente secou o cabelo dela no difusor e aproveitou os próprios cachos dela. E eu dei aquela desfiada de raiz, que é uma coisa que vocês viram fazendo no vídeo, na Vanessa. Esse daqui, não. Esse aqui está natural mesmo. Ela apenas ativa os cachos dela. Tá. Entendeu? Toda vez que lava. Ai, que gostoso. É um cabelo... Ai, que macio. Que delícia. O detalhe, todo mundo que vê o cabelo cacheado... É. O cabelo cacheado, ele dá de... A gente quer pôr a mão, né? É. Coisa que todo mundo que tem cabelo cacheado odeia que faz, gente. Que o outro põe a mão, né? Fica uma dica. Não põe a mão no cacho de ninguém. Eu ponho. Vou parar com isso. Né, Rafa? Olha lá. O que que acontece? Todos aqui eles passaram por transição. O Rafa é um deles também, que já teve o cabelo liso. E quando entrou no salão, eu fiz esse processo dele e tudo mais. Mas era que você tem que ficar careca quem faz a transição? E quem não tem coragem? Que nem a Jojo Toddynho, que raspou a cabeça toda. Não, então. E aí? Não precisa ficar careca. Você pode ter o auxílio de um bom corte. Eu sempre aconselho. Tem muita gente que é já radical. Que a Vanessa mesmo fala que se ela soubesse que ia demorar tanto, que ia sofrer tanto, ela tinha raspado de uma vez. Olha aí. Ela raspou. Raspou, Bruna? Ela raspou. Ela raspou. Ela falou que foi uma das fases mais libertadoras dela. Imagina. Ela raspou. Mas hoje ela tem quem dê isso daqui tudo. Tipo, não imagina que ela teve. O cabelo cacheado, Mira, o que é legal é que ele já é um cabelo pronto. Porque pra fazer qualquer penteado em um cabelo liso, nós ondulamos, levantamos a raiz, damos sustentação e tudo mais pra conseguir fazer o penteado. Neste caso, a gente já tem um cabelo pronto. O cabelo tem sustentação, tem volume, que é tudo que eu preciso. Eu, por exemplo, eu tenho cinco fios de cabelo na cabeça. Todo mundo que me olha assim, às vezes, no vídeo, acha que eu tenho um monte de cabelo. Eu tenho nada de cabelo. Olha. Então eu abuso dos meus cachos com produtos finalizadores pra dar volume, pra dar essa sustentação. Porque se eu deixar meu cabelo liso... Que não precisa nada, né? Aí o que acontece? Se você levantar uma lateral com um grampo, você já fica com cara de que vai pra uma festa. Olha que show. Isso que é muito legal. Agora, olha isso daqui. Conforme eu vou virando esse cabelo, apenas alguns grampos, você coloca em cima e vira contra. O próprio cabelo já dá sustentação. Ai, que legal, né? Aí as pessoas veem esses cabelos em festas, coisa e tal. Vira ela mais pra cá, Alex, pra gente mostrar essa lateral dela. Olha isso. Levantou uma lateral, ela já tá com o cabelo extremamente organizado. Isso vai alongando, de acordo com o que você sinta a vontade. Fica o mulherão, né? Alonga o rosto. Uma das coisas que você não tem que ter medo quando se tem um cabelo com volume, é do seu volume. A mulher, quando tá em transição, ela fica achando que ela tá muito armada. Tem que ficar baixando, né? Fica baixando. Que você vai, tipo, todo mundo, ai, nossa, que vão olhar pra mim exatamente. Você sai de casa pra que olhem pra você. Inveja de quem não tem cabelo, filha. Então, assim, hoje eu falo que quando você passa com um cabelo desse, em vez de você fazer assim, quem tem liso faz assim pra ver se não tá arrepiadinho os fios, né? Quem tá cacheado faz assim, ó. Entendeu? Vou explicar um pouquinho, Rafa. Quem tá cacheado, Mirá, vai levantar esse cabelo. Quanto mais levantado ele ficar, mais personalidade ela vai ter. E a gente tá falando, tipo, de uma morena e de uma ruiva com cabelo cacheado natural, né? Que são assumidamente cacheadas, entendeu? E detalhe, só tem destaque, só aparecem porque está cacheada. Eu lembro da minha mãe, na época do permanente, né? Minha mãe fazia permanente, suporte, é, aqueles bigodinho. Bigodinho, Alex, eu não lembro o nome. Gente, como aquilo fede. Não é? Você conhece bigodinho, você sabe o que eu tô falando. É, ó, não é da minha época não, viu, gente? É da época da minha mãe, tá? Vou deixar bem claro o negócio aqui. Pra ficar cacheado, né? Aí ficava aquela luta. Vocês não precisam lutar, meninas. Vocês já nasceram com o negócio pronto. Já volto aqui pra gente mexer mais nessa cabeleira toda, combinado? Combinado. Já vem, porque você toma alguma vitamina, Alex? Ai, eu como tudo aquilo mesmo e pouco. Mas só come ou você toma também? Não, eu tomo uma pra crescimento de cabelo. Muito bem, vamos falar sobre isso então com a doutora Ana Valéria Ramírez. É verdade esse negócio de tomar vitamina pra crescer o cabelo, doutora? Faz efeito mesmo? Faz efeito. É, e o meu parou de cair, viu? É, pra parar de cair, pra crescer o cabelo. A vitamina B8, que é a H. A gente vai falar dela daqui a pouco. Vamos. Agora vamos voltar pra cá, ó. Vamos começar por aqui, né? Que é a vitamina A. Aqui a gente tem um peixinho bonitinho, temos uma cenoura, brócolis, as folhas verdes, o ovo, a leite, né? Que seriam os derivados. Tudo isso tem vitamina A, doutora? E mais o que? Tem. Todos eles tem a vitamina A que nós precisamos. Então são todos alimentos saudáveis, alimentos da natureza. Que a vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel. E ela é caracterizada por um nome de betacaroteno, dos alimentos amarelos. Então a gema de ovo, a cenoura, o mamão, cabotchan, todos eles têm. E uma função muito boa pra vitamina A é a parte da visão. Então ela ajuda muito a pessoa na parte dos olhos, pele também. A pessoa que tem um problema de visão ou a pessoa que quer manter os olhos saudáveis? Quer manter os olhos saudáveis, a vitamina A. E se ela está com algum problema, deve dosar pra ver se precisa a necessidade de um pouquinho mais do que tem só na alimentação. Muito bom. Vamos passar pra vitamina C. A vitamina C é tão conhecida, todo mundo fala tanto, né, da vitamina C, vitamina C. Tem que tomar vitamina C pra não pegar gripe e tudo mais. Mas eu ouvi falar que ela também faz bem pros ossos, pros dentes, pra catilagem, ela é antioxidante. Ela tem outras propriedades além de ajudar a gente a não pegar gripe, é isso, doutora? Tem, tem sim. E onde que ela está presente aqui? Ela está presente no limão, na laranja, na tangerina, nos alimentos de frutas cítricas. Temos também no brócolis, na rúcula. E a grande fixação do ferro é através da vitamina C. Então ela ajuda na anemia, ao combate da anemia. E é muito importante. Então não é só imunidade. Ah, eu vou tomar o comprimido de vitamina C para não pegar a gripe e ficar bem. Não, ela tem também com relação à absorção do ferro. Importantíssima também. Muito importante, com certeza. Ok, então vamos usar e abusar de tudo isso, né? A vitamina E também é muito importante. A gente colocou aqui uma couve, outras folhas verdes, aqui as castanhas e o ovinho, né? Pra que é importante a vitamina E no nosso corpo, doutora? A vitamina E, ela é importante pra pele, cabelo, unhas, porque ela é antioxidante. Ela faz bem pro cabelo também. Faz bem pro cabelo, sim, com certeza. Agora, eu já ouvi dizer que precisa chupar 20 laranjas por dia pra você ter vitamina C. Não tem essas coisas na internet e tal. Isso é mito, doutora? Existe uma quantidade exata de quanto eu preciso comer de cada alimento desse pra ter a absorção necessária? Ou cada um absorve de uma maneira diferente? Cada um absorve de uma maneira diferente. Então, não adianta a gente estipular o tanto 20 laranjas, não é assim. Por quê? Entra a laranja, o limão, a tangerina, o morango, todos têm a vitamina C. E se você tiver uma alta ingestão de vitamina C e, além disso, tomar o comprimido, vai te fazer mal, porque vai gerar uma intoxicação. Um excesso. Um excesso de vitamina no seu organismo. E é importante aquilo que você falou no comecinho, da gente fazer um exame de sangue pra saber se tá tudo ok com as vitaminas, porque se tiver tudo ok, significa que você tá com uma boa alimentação. Se tiver com uma baixa de alguma vitamina, significa que você tem que repô-la, comendo ou tomando uma vitamina, correto? Correto. Que médico eu procuro pra fazer esse exame? É o nutrólogo, é o nutricionista, é o endócrino? É, é o médico nutrólogo, que é o especialista de verificar essa parte das vitaminas, alimentação do seu organismo, sim. Muito bem. E depois a gente volta pra falar um pouquinho das vitaminas B, né? Que tem várias também, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo e tem mais penteado também nos cabelos cacheados com o Alex. Então não sai daí que eu já volto. E a gente tem uma audiência muito gostosa de Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, ó. Um beijo grande pra vocês. Vamos conferir os prêmios do SPCAP pra você que mora nessas cidades, ó. No primeiro prêmio tem um Sandero Expression, no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem uma Hilux. Olha lá, e a cabine dupla, viu? Tem também os giros da sorte, que são mais chances de você ganhar prêmios de R$ 1.500. Pra concorrer é moleza, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa R$ 10. Depois você confere o sorteio dia 16 às 9 horas aqui no SBT Interior e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra vocês, tá? Vamos continuar falando das vitaminas? A doutora Ana Valéria Ramírez, que é nutróloga, tá aqui comigo. Doutora Ana, vem cá no nosso telão agora, porque eu quero saber da vitamina B. Que, nossa, quanta vitamina B que tem, né? Elas são todas iguais? Não, não. Não basta tomar vitamina B? Não, não. Elas são diferentes, tem vários tipos de vitamina B e cada um com a sua função. Vamos começar então. Vitamina B1, pra que que serve? Vitamina B1, ela serve pra musculatura, ela é chamada de tiamina. Então ela ajuda até na parte cardíaca, muscular e a pessoa sente uma melhor disposição. Onde que eu encontro a B1? Em que alimento? A B1 você, é, legumes, verduras, peixes, você encontra B1. Muito bem. Pode passar. Agora em casa, ó, você tá tomando vitamina B5. O médico receitou pra você? Vamos saber pra que que ela serve. A B5, ela também ajuda na parte da pele, cabelo e ela é encontrada nas verduras verdes escuras. Tô bem. Você tem que comer de tudo, né, doutora? Tem que comer de tudo. Tem que comer de tudo, porque aí a gente vai ter todos os Bs da vida no nosso pratinho. Pode passar? A vitamina B9. A vitamina B9. A vitamina B9 é o ácido fólico. É a vitamina da anemia. A mulher que quer engravidar ou está grávida, já começa até o terceiro mês a tomar a vitamina B9, que é o ácido fólico, que é a formação neurológica da criança. Muito importante. E quem não tá grávida e precisa tomar, onde que alimento que encontra? Encontra também legumes, verduras, é uma boa fonte das vitaminas Bs. Muito bem. Tudo que é enlatado, tudo que é ali processado, aquela coisa prática, né, de só abrir e comer, não tem essas vitaminas que a gente tá falando, né, doutora? Pelo contrário. Não tem, muito pelo contrário. Vai até prejudicar a absorção de um alimento in natura, você comendo esses alimentos fast food com muitos conservantes. Então, abrir o olho, né? E tem mais? A B12. A vitamina B12. Ela é uma vitamina que ajuda na formação da medula óssea. Então, ela é muito importante. Ela tá ligada à anemia também. Também, onde a gente também tem, é nas verduras, nos legumes. A grande deficiência de vitamina B12, os pacientes têm fraqueza muscular, fraqueza das pernas, muito cansaço. Ai, eu acho que eu preciso. E onde? Vamos fazer seu exame, Bira. Vamos lá. Vamos fazer uma consulta. Falta de ó. O paciente bariátrico, pós-bariátrico, ele tem uma grande deficiência da B12 e ele precisa ter uma melhor reposição da B12 para ter uma vida mais saudável. Perfeito. E a gente, só pra finalizar, a gente queria, a gente comentou ali sobre a B8, não tá aqui no telão, mas seria a vitamina própria pra quem tem a queda de cabelo? Isso, queda do cabelo que precisa que é a biotina. E ela também pode ser encontrada nos alimentos, mas a pessoa que tem uma maior necessidade, porque está tendo a queda do cabelo, ou ele está ficando muito fraco, precisa fazer a reposição. Por isso, procurar um médico nutrólogo pra fazer os exames, a consulta pra ver a dose que você precisa. Nem a mais, nem a menos, gente. Esse é o negócio, não vai sair por aí comprando vitamina na farmácia agora e falar, ah, eu preciso, a médica falou que é bobo, dá-lhe vitamina. Não, às vezes você não precisa, vai tomar em excesso, vai prejudicar. Então, passa no médico, faz o exame direitinho, o exame de sangue simples, bonitinho, daí você sabe, toma regular, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo, prazer recebê-la aqui. Mas fica aqui com a gente pra conferir o final do penteado ali que eu vou lá com a Alex, tá bom? Obrigada pelo convite. Dá-lhe seis pouquinho. Alex, 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 não, mentira que esse cacho dessa menina é de verdade. Duvido. É babyliss, você fez babyliss nela. O pior é a cor do cabelo dela, que dá um ódio, eu tinha vontade de bater nela. Vai falar que é natural. É natural, infeliz. Duda! A hora que o pessoal da agência me mandou, eu falei assim, é colorido? Ela falou assim, não. Mas, gente, tem mulher que tem sorte demais, né? Olha a pele dessa menina, bocão, cachorro. Tira na maquiagem é feia, viu? É, imagino, imagino, todas elas. O que você fez aí, meu amor? Aqui, mira, fiz uma coisa que toda mulher mesmo consegue fazer, ela apenas jogou o cabelo de lado. Como o cabelo dela já é cacheado, eu vim travando os grampos. Sempre que você quer travar um grampo, você faz esse movimento. Você coloca ele a favor, deixa eu virar ela pra cá, que vai dar pro pessoal bem de casa. Ó, você coloca aqui, leva até a parte, dá uma giradinha, como se você estivesse fazendo um tricôzinho. E, enfim, esse grampo, ele vai desaparecer. Nossa, subiu mesmo. E vai parecer que o cabelo dela vai tá já pronto aqui dentro. A gente fez isso, gente, acredite ou não, tem agora com esse grampo, tem cinco grampos. E o penteado dela tá pronto. Entendeu? Eu amo quando alguém chega pra fazer penteado no salão e tem o cabelo cacheado. Na maioria dos salões que as pessoas vão, as pessoas acabam alisando. E eu falo, gente, vamos aproveitar a sua beleza. Porque você pode passar por toda a umidade, pode passar por tudo e esse cabelo vai continuar sempre bonito. Entendeu? Olha a outra finalizada, gente. Gente. Pronto, ela tá pronta pra uma festa de gala. Ela vai chegar, ela vai arrasar em qualquer festa que ela chegar. Tomara que a gente não esteja na mesma festa. É, não, básica, né, uma coisinha neutra. E ainda tem como dizer que isso não é lindo, gente. Ter a própria beleza, é a beleza dela. Chega, né, ela que já foi antigo esse negócio de, ai não, tem que ficar puxando. Ok, você gosta do seu cabelo liso, tá válido também, continua alisando. Mas até mesmo pra você alisar o seu cabelo, você tem que ter um bom profissional. Mas não por culpa, né, Alex? Não. Por gosto, por se sentir bem, por querer ser assim. A aceitação e saber, a praticidade, todo mundo fala assim, ah, mas é que é mais prático. É, nenhuma roupa, gente, eu sempre digo isso pras clientes, nenhuma roupa você lava, tira e veste. Você tem que passar, você tem que arrumar, você tem que finalizar essa roupa. Exatamente. Então, cabelo também do mesmo jeito. Se você tem um cabelo cacheado, você vai sim ter que passar. Ai, mas eu quero aquele cabelo que eu acordo e ele tá pronto, usa a peruca. Do resto, não tem solução. Alex, você vê, né, ou então faz que nem eu, faz um belo rabo. Mas até pra isso você teve que perder uns 5 minutinhos. Tive, lógico. Se não, só Deus não causa, né? Não, tem que dar uma... Sofre, você que me conhece nos bastidores, né? Você sabe, né? Porque tem o outro lado também, né, Alex? A gente tá falando de volume, de aceitação, de tudo mais. Mas tem muita mulher que tem pouquinho cabelo e que quer dar esse volume, quer trazer esse cacho e sofre também pro outro lado. Alinhando um corte ao ângulo do seu rosto. Gente, é muita coisa envolvida pra gente conseguir chegar um visual. Quem acompanhou as fotos da Vanessa no começo viu eu também. Eu também não fazia o meu visagem. E eu fiz esse processo todo comigo também. E mudança de ângulo, coisa e tal. Pessoal que entra nas minhas redes sociais aí vai ver que tem umas coisas que... Ontem a gente procurando as fotos, aí eu falava, Jesus, como alguém deixou eu ser assim? Mas é sempre assim, né, gente? Não tem jeito. Eu sofria quando eu era adolescente porque eu tinha o cabelo muito grosso e muito, muito cheio, né? Ah, eu achei que você tem muito. Era liso. Aí o que eu fazia? Eu cortava franja pra ver se diminuía o volume. O que eu sofria com aquela franja, gente, vocês não tem ideia. Nossa, adolescência inteira tentando alisar a franja. O dia que eu falei, não, quer saber? Chega de franja. Você entendeu que a franja não era pra você. Não era, mas eu sofri uns bons anos. É entender o que é pra você, entender o que fica melhor em você. Isso é fundamental, gente. Eu sempre falo, se olhe no estilo, você sabe o que fica bem pra você. Um bom profissional também pode te mostrar alguma coisa que talvez você traga preconceitos de que alguém te falou. E acredite ou não, a gente leva coisas que alguém te falou na infância. Às vezes a pessoa fala pra você na infância, Ah, você é toinhonhoi, pronto. E aquilo, aquela criança vai levar pro resto da vida. Quando alguém diz pra essa daqui, tipo, você é toinhonhoi, ela fala assim, sou mesmo. Você só esqueceu de mais um toinhonhoi, eu sou toinhonhoi, entendeu? Porque é bem gostoso. A Renata falou aqui no meu ouvido, ela que tá no ponto hoje, Renata de Araçatuba, ela falou que o cabelo dela é ondulado, né Renata? É ondulado e ela quer encaracolado, mas é bem comprido. O que ela passa de manhã na hora que ela corta? Umidificador, olhinho, reparador de pontas, o que ela faz? A primeira coisa que o cabelo ondulado ele tem que achar é a angulação de corte. É igual dela, só que é maior. Isso, ela tem que achar a angulação de corte. Se ele tiver já num ângulo de corte, aí ela vai testar. Se é um cabelo muito fino, se é um cabelo muito grosso, se é um cabelo mais fino, procura produtos mais leves, produtos mais aquaoso. E hoje principalmente produtos livres de parabenos, tem produtos bem mais naturais, porque o cabelo cacheado ele tente apegar muito isso e ressecar com mais facilidade. E também, tanto que a gente tem o low book, lavagem somente sem shampoo, shampoo sem sal, e tudo isso é muito legal. E uma coisa que eu ia falar, Alex, também que eu acho que você deve sentir no salão, mulheres que vivem com o cabelo preso, ou vivem com o cabelo do mesmo jeito, sempre dividido do mesmo lado, sempre puxadinho atrás. Essa prender o cabelo no mesmo lugar dá corte. Não é? Dá corte, dá corte, rompe o cabelo. Muda, muda gente, solta. Porque a umidade segura ali, isso pode também dar bactérias, prender o cabelo úmido, dar uma bactéria que acaba com o cabelo, entendeu? Pode provocar caspa. A caspa dos males é o menor ainda. Você tem uma ideia? Eu já tive um tratamento, eu fazia tratamento porque eu usava tiara. Ah, é? E aí eu colocava tiara com o cabelo molhado, e eu colocava às vezes de tecido, e aquela umidade permanecia no meu cabelo durante horas, entendeu? E tem gente que tem cabelo cacheado, não vou pôr a mão, tá? Tem gente que quer ter cabelo cacheado, que quer dormir com o cabelo molhado, porque daí acorda bonito, né? Não dá esse negócio? Um cabelo igual a esse, por exemplo, demora em média de 10 a 12 horas pra secar, naturalmente. Entendeu? Então você acha que tá seco superficialmente quando você coloca, ainda tá úmido. Muito bem, ó. Quero agradecer a Duda, a Bruna, a Lex, meu querido, Rafa, obrigada por terem vindo. Tenho certeza que muita gente em casa gostou muito, e coisa boa vai vir por aí, né, Lex? Já vamos deixar o pessoal preparado, novidades. Ó, o pessoal pode procurar nossas redes sociais e ajudar, pedir o que quer ver aí, porque a gente vai trazer muita coisa legal pra vocês. Show de bola, obrigada, meu amor. Obrigado eu, mais uma vez. Valeu. Vamos dar uma olhada aí o que vai ter no SBT e você de amanhã? Gente, pra variar, eu vou pagar mico, né? Vou pagar muito mico. Você já ouviu falar do Cubo Mágico? Você sabia que o Cubo Mágico é o brinquedo mais vendido? Pois é, dá uma olhada. Tem esse vídeo aqui, ó, esse cara é o recordista. Não, esse vídeo não tá acelerado não, tá? Só pra você ter uma ideia. Você contou aí? Dá o quê? Quatro segundos, né? Ele é o recordista. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui no programa, ao vivo? A gente vai falar do raciocínio lógico. Por que que algumas pessoas têm mais facilidade e outras são como eu? Tá bom? Eu espero vocês. Beijo grande. Até amanhã. Fiquem com Deus. Já decidiu em quem votar? Não decidiu ainda? Então fica de olho agora que você fica com a propaganda eleitoral, ok? Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri